Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, acabou de lançar esse jogo aqui na Play Store, né? De One Piece. E a gente vai jogar aqui, eu tenho quase certeza que eu já joguei esse jogo aqui no canal com outro nome. Mas, lançou lá na Play Store, a galera sugeriu... Ih, caramba, eu até esqueci o nome do menino que sugeriu. Mas ele sabe que é ele. Se ele assiste o canal, ele vai saber que é ele. Tá? Tem aqui, ó, pra gente brincar. Parece ser legalzinho o jogo. E veio um Zoro, quer ver? Aposto. Sabia. Vamos lá, tá aqui, ó, o Zorão. Tom, Tom, ó. Vai Zoro, tchau! Tá Zoro, cadê tua terceira espada? Hum, acho que eu acho que já sei onde tá a terceira espada, tá, Zoro. Zafá genio. Galera, eu tô querendo bater a meta mensal de 10 membros no canal, galera. Isso vai me ajudar demais. Se vocês puderem fazer, se tiverem condições, cara, façam. Por favor, cara, isso vai me ajudar muito, muito, muito mesmo. Tem vários valores lá. Tem até, eu acho que, 2 reais, cara. Então, se vocês conseguirem fazer isso, vai me ajudar muito, cara. Infelizmente, o canal não tá indo bem como já foi antes. E isso tá me prejudicando bastante. Então, se vocês puderem me ajudar, se vocês quiserem que o canal continue, isso seria de grande ajuda, beleza? Beleza? Toma! Tá bem, tá indo legal o joguei né cara, tá divertido, não é tão lento, dei um advanced aqui no Luffy, eita caramba, ah tá, aquilo ali é o meu nome, já falei, meu poder já tá tudo aquilo ali Ele, ele me lembra muito o Ninja Rebirth, Rebirth, do Naruto, e também esse estilo aí de personagens me lembra o Epic, Epic Treza, Epic Treazuri, né, esse estilozinho aí, até arte é parecido na verdade, na verdade É esse, esses jogos aí, que não são oficiais, eles pegam a arte tudo do mesmo lugar Caramba, porradão Zoro, o ruim é quando o Zoro usa a terceira espada dele, se ele usar a terceira espadona dele aí, meu amigo Os caras não tem vez, galera amanhã vai lançar um jogo que eu tô muito ansioso pra jogar, que é o do Koff, cara Quero muito jogar ele Espero que dê bom, espero que dê bom no canal, tô precisando de um boom Quem vai ser, quem que eu vou adicionar? Hum, tem um monte de número aí, olha, um monte de gente aí que começou agora Pronto Vai dar um refresh aí, adicional Refresh, adicional, pronto, nem sei quem eu adicionei, mas adicionei uma galera, olha Cara, eu tenho certeza que eu já joguei esse jogo Aliás, galera, se vocês quiserem fazer recarga e não conseguirem, tá, só falarem comigo Olha, tem um Rank SS, deixa eu pô Como é que pega isso? Tem que comprar? Acho que tem que comprar, né? Como é que compra? Ah Ou não, né? Acho que não precisa comprar não Eita, olha Se eu fizer vinte, cem pontos, eu já pego ele, ó Chegar no level dez, é isso mesmo? Se a gente chegar no level dez, a gente já consegue o... O tchopa, isso é da hora Preciso de um joguinho pra me distrair Só que tá lento, cara E eu não tô vendo um botão... Ah, tá, tá aqui Na verdade, já tá no dois X, né? Será que tem um três X? Vamos ver se a gente chega no X10 No X10 já No level dez Pra brincar com o... Pegar o tchopa Ele é Rank SS, né? Toma Eu preciso evoluir meus personagens Se bem que eles já estão no level vinte, né? Será que eu consigo evoluir eles? É... Ah, tem aqui os negócios pra gente pegar, ó Ó, os prêmios Trintão É Não é tanta coisa assim, mas A gente já Já tem uns quebrado aí, né? Ó, tem o passe do Sanji Cura Custa caro Login, ó Ah, putz Olha, tem uma boa Hancock no sétimo dia Que isso? Eu já posso pegar isso? Que isso? Ah, tá Preciso de ponto VIP Não Não Não, obrigado Login diário Eita, mais comida Tem isso aqui Isso aqui é o quê? Daily Pack Pronto Ó, Candleway, ó Pra conseguir o Zoro Rank SS, ó Legal Uhum Manual Pronto, completei Aí acho que é os personagens, né? Não dá pra ver, né? Eu vou evoluir o Zoro Não é aqui que evolui Olha que evolui Aqui? Não Hum Onde evolui o Zoro? Não prestei atenção no Não Aqui Ah Ah Eu nem sei porque eu tô evoluindo tanto Porque esses personagens Provavelmente eu não vou ficar Mas Só pra agilizar um pouco as fases Um golpe, cada golpe leva eles Então É, não foi como eu pensei Mas tudo bem No final o Zoro só finaliza A gente já vai chegar na fase 10 já No nível 10 no caso Será que o Ele sobrevive? Não Pronto, pegamos o level 10 Aí a gente volta E a gente já vê aqui Aqui ó, Super Gift A gente vê se o Choppa realmente vem 40 Ah Eu aposto que tem um evento de recarga aqui Não, pior que não né? Caramba, nível 26 40 Olha Custa 8 Eu vou pegar né? Custa tão baratinho Tá, aí tem nível 20 e fase 3 Aí Impel Down é nível 30 Ah, eu acho que dá pra pegar É, acho que dá pra gente pegar assim isso aqui né? Então é isso galera Tá, muito obrigado Eu vou continuar fazendo as fases aqui Pra gente pegar o Choppa E até a próxima, tchau! Tchau 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 Tchau